O Lula não roubou 6 trilhões de reais do Brasil para gastar nos put***s, para ir comer pato numerado no Ritz, para comprar joias para as amantes dele. Não, ele roubou para salvar da destruição o movimento político mais homicida, mais monstruoso, mais inumano que a humanidade já conheceu. Meu filho, ele roubou para financiar o morticínio. Eu não estou aqui falando de corrupção. Corrupção perto disso é bosta. Agora, gente que é incapaz de conceber, tem medo de conceber o mal nas suas verdadeiras proporções, só entende males menores. O regime finês mata 90 mil prisioneiros por ano para vender órgãos. Eles são de uma monstruosidade que o próprio Stalin e Hitler não conseguiam conceber. E é isto que está sendo restaurado com o dinheiro que o Lula roubou. No 15º aniversário do Foro de São Paulo, as Farc enviaram ao Lula uma mensagem cumprimentando, agradecendo por ter salvado da destruição o movimento comunista no continente. Então, o roubo em si tem muito menos importância do que o motivo do roubo. Não é o quanto ele roubou, é para que ele roubou. E daí vem o pessoal que não entende a diferença entre uma coisa e outra. Ele fala, ah, mas corrupção tem do lado de lá. E o Queiroz? A resposta é assim, vá tomar no... Quai, seu app de vídeos curtos.